Boa noite, é sempre muito bom estar aqui com vocês, estar presente nessa casa, eu gostaria de contar para vocês antes um pouquinho a minha experiência com esse tema da inspiração, que, aliás, fazer temas para a palestra, e a Emily sabe disso, que é ela que coordena esse departamento, parece ser uma coisa tão simples, mas é tão complicada, porque você vai falar sobre o quê? Você já falou sobre tantas coisas e agora você vai falar sobre o quê? E ela, coitada, ainda tem que pensar e, às vezes, ela dá o tema para a gente, que ela gostaria, então ela tem que pensar mais do que a gente. E, às vezes, a gente colabora e diz, eu quero falar sobre isso. E esse tema me veio de uma experiência que nós tivemos em uma das reuniões mediúnicas, onde foi perguntado a um dos mentores que estavam, que ele estava se comunicando na hora, e foi perguntado a ele, um membro da nossa reunião perguntou assim para ele, mas o que nós podemos fazer para melhorar o nosso trabalho? E a resposta dele foi a seguinte, vocês precisam estar inspirados, vir para a reunião e buscar inspiração. Estar inspirado é muito importante perante a vida e estar inspirado é muito importante aqui dentro do nosso trabalho. Então, ok, foi dada essa resposta e eu falei, que engraçado, que inspiração, do que eles estão falando, do que é isso? O que é ter inspiração? O que é buscar, se inspirar? Então, foi numa segunda-feira, que essa palestra eu estou até repetindo ela, eu resolvi que eu iria falar sobre isso, já que foi um conselho, algo que seria interessante para todos nós, porque não abordar esse tema. Então, preparei toda a minha palestra, preparei tudo aquilo que eu queria fazer, e aí, quando eu terminei a palestra, eu fiquei muito insatisfeita, e eu não gostei do que eu tinha preparado. Eu falei, gente, mas não é isso. Não é isso que eles queriam me dizer, não é isso que eles queriam dizer para a gente. Então, resolvi fazer mais pesquisa. E foi então que eu encontrei uma pesquisa científica em relação à inspiração. Foram pesquisadores que pesquisaram a inspiração e pesquisaram o ato de se inspirar. E o que faz com que certas pessoas se inspirem e tenham um momento de inspiração? E eles quiseram entender isso. E a primeira conclusão que eles chegaram foi na dificuldade de botar um contexto nessa palavra inspiração. Porque muita gente acha que inspiração é uma ideia. E inspiração não é uma ideia. Eu também pensei que talvez pudesse ser. A inspiração está além de uma ideia. Uma ideia pode ocorrer no momento da inspiração. Mas a inspiração não é uma ideia. E a inspiração também não é uma intuição. E as pessoas confundem a inspiração com uma intuição. Uma intuição é uma ideia que você recebe. E você coloca em prática ou não. Vocês já repararam que às vezes vocês dizem assim... Nossa, eu recebi uma intuição para não fazer aquilo e eu fui e fiz. Ou seja, veio uma ideia para mim, algo, uma sugestão, mas eu não cumpri. Bom, o que eles chegaram à conclusão, pesquisando a inspiração para poder entender melhor esse processo, é que a inspiração, na verdade, é um estado da alma. É algo que acontece com certas pessoas que vêm de dentro da alma. É como se fosse um processo que vem, vamos dizer, numa linguagem científica, que vem muito mais da consciência do que do campo mental. Então, todo esse artigo, ele começa com uma descrição de Mozart. Mozart tentando descrever o que é a inspiração. O que ele sentia. Porque, como vocês sabem, Mozart foi um grande músico e uma grande inspiração em termos artísticos. E ele, uma vez, foi perguntado a ele, ele tentou descrever o que você sente no momento da inspiração. O que acontece com você. E a resposta dele foi a seguinte. Descrevendo o seu processo criativo, Mozart observou. Essas ideias que me agradam, eu retenho na memória. E estou acostumado, como me foi dito, para cantá-los para mim. Então, Mozart ouvia as músicas e ele cantarolava. Algo que vinha à cabeça dele, ele dizia, lá, 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 lá. Porque ele era compositor musical. Se eu continuar dessa forma, ele escreve. Logo, me ocorre. Aí ele vai dizer o que acontece com ele. Como eu posso transformar esse ou aquele pedaço, de modo a fazer um lindo prato. Tudo isso esquenta a minha alma. Então, esse é o processo de inspiração que Mozart tentou nos explicar o que acontecia com ele. Como ele conseguia se inspirar. Então, ele diz, logo me ocorre. Porque, olha que interessante. A primeira coisa é, essas ideias que me agradam. Isso aqui é uma coisa que a gente vai ter que entender. No caso de Mozart, o que o agradava? A música. A ideia de compor era algo que o agradava muito. E outro pedaço muito interessante é que, quando ele começa a cantarolar as primeiras ideias, ele pergunta, e ele faz a seguinte pergunta para si. Como eu posso transformar esse pedaço de modo a fazer um lindo prato? Aí, o que vem logo em seguida? Tudo isso esquenta a minha alma. Então, nós vamos ver que a inspiração, ela é muito mais do que uma ideia. Ela é uma sensação, ela é um estado, ela é algo que acontece dentro da gente que Mozart chega a descrever como se aquilo esquentasse a sua alma. Legal a gente pensar nisso, não é? Então, vamos lá. Seguindo nesse contexto, o artigo diz o seguinte. As três principais características do estado de inspiração. O que nós descobrimos até agora é que a inspiração, ela é um estado. Primeiro, evocação. Segundo, transcendência. E terceiro, métodos de motivação. Então, para que você, para que a inspiração aconteça, essas três coisas vão ter que estar presentes, tá? E vamos começar pela evocação. Muita gente acha que a inspiração é algo involuntário. Ou seja, ela simplesmente acontece. Isso é um engano. A evocação refere-se ao fato de que a inspiração é evocada. Em vez de iniciada volicionalmente pelo indivíduo. Um objeto de estímulo, como uma pessoa, uma ideia, uma obra de arte, evoca e sustenta a inspiração. Então, a inspiração, ela não acontece assim do nada. Geralmente, algo estimula aquela inspiração. O primeiro processo é a evocação. Ou seja, eu posso ver uma obra de arte, por exemplo. Eu posso ver o sol nascer e aquilo mexer com algo dentro de mim. Eu posso escutar uma música. Eu posso ler um livro. Eu posso ter uma pessoa que vai fazer esse processo de evocação. que vai ser o objeto que vai fazer com que o processo aconteça. Mas, voltando aqui para Mozart, nós vamos ver que o quê? Essas ideias que me agradam são extremamente importantes para quem quer se inspirar. São algo, são ideias que o ser humano cultiva. Quem para você foi uma pessoa de grande inspiração? Por exemplo, Thomas Edison. Foi uma pessoa que criou a lâmpada. O que será que passava na cabeça de Thomas Edison antes de todo o processo da criação da lâmpada? Será que ele nunca pensou nisso e um dia a inspiração me disse, eu vou criar uma lâmpada? Ou será que as ideias da evolução faziam parte dele? E aí, ele diz, estas ideias me agradam. Logo, me ocorre, olha como Mozart evocava a inspiração. Quando ele faz essa pergunta, como eu posso transformar este pequeno pedacinho de música numa grande sinfonia? Então, ele evocava. Ele evocava. Ele procurava saber. Então, a inspiração, de acordo com essa pesquisa científica, ela é uma resposta a uma evocação, a uma motivação. a algo que você já tem dentro de você. Aí, vocês pensam assim, mas, então, a inspiração é a criatividade. Não, a criatividade é um efeito de uma inspiração. Eu sei que é meio complicado de entender o contexto. Mas não é a source, vamos colocar, o que causa a criatividade. Tanto é que, antigamente, eles pensavam assim, lembra da história da musa, que o poeta e o escritor precisavam da musa? E a musa ficava lá com o poeta e o poeta escrevia as coisas. E a ciência, uma vez, quis estudar isso e viu que a musa não faz nada, na verdade. Porque não é a beleza apenas de alguém. Porque ela não vai incentivar a criatividade, ela vai dar a resposta a uma criatividade, a algo que já existe dentro de você, a uma curiosidade que você já traz dentro de você. Ou seja, se você... Por isso é que poucas pessoas na vida são inspirados a fazer grandes coisas na vida. Porque, para ter a inspiração, você vai precisar gostar. Aquela ideia vai precisar te agradar. E, muitas vezes, isso não ocorre com a gente. Então, a evocação, ela não vai vir de graça. Às vezes, quando eu dou curso de evangelização, eu costumo dizer para os meus evangelizadores o seguinte, comece a pensar no tema a semana inteira que você vai dar, ou até mesmo os palestrantes, que você vai ver, de repente, você vê um sinal ou algo que acontece do seu lado e, naquele momento, você tem uma ideia. E aí você coloca em prática. Porque, se você não estiver atento àquilo que você quer buscar, se aquilo não fizer parte de você, você não consegue uma inspiração. Só nesse primeiro momento, a gente pode pensar o seguinte, o que é que nos agrada? Isso aí é uma resposta bem interior. Cada um vai responder. O que é que te agrada? Ah, você pode dizer, ah, o que me agrada são festas, o que me agrada são músicas, nada errado nisso. Mas uma questão que nós devemos nos perguntar é se as ideias espíritas te agradam. Te agradam no sentido, não é que você acredita nelas. Porque, quando uma coisa nos agrada, muda algo aqui dentro. Você acreditar de que você é um espírito imortal passando por uma experiência aqui na Terra, isso é aqui. Quando essa ideia te agrada, ela vai, aos poucos, modificar a sua vida. E um dos processos do porquê nós não nos inspiramos é porque o que nos agrada ainda são coisas muito pequenas, como, por exemplo, estar certo. Quando você, a ideia de estar certo te agrada muito, você bloqueia um processo de possibilidades na sua vida. Porque você quer estar certo. Esse estar certo é um fruto do orgulho. Só que isso te agrada muito. Se isso te agrada muito, aí fica mais complicado de você se inspirar para a sua própria transformação. Porque o que você quer e o que te agrada é estar certo. Outro processo, a transcendência. Durante um episódio de inspiração, o indivíduo ganha consciência de novas possibilidades que transcendem as preocupações ordinárias ou mundanas. Então, é mais ou menos assim. Você agrada de uma ideia. Você realmente gosta daquilo. E você lê um livro de Chico Xavier, por exemplo. E naquele momento que você lê, você cria uma nova possibilidade na sua vida. E segundo os especialistas, algo acontece que é muito interessante, que parece que veio uma ideia ou uma imagem e aquilo aparece na sua cabeça. Aquela imagem, algo para você fazer, aparece para você. E aí entra a terceira, que é a motivação. Uma vez inspirado, o indivíduo experimenta uma motivação de abordagem convincente para transmitir, realizar ou expressar a nova visão. Esse conjunto de três características destinam a ser minimamente suficientes para distinguir o estado de inspiração de outros estados. Então, para você dizer que houve uma inspiração, você tem que concretizar aquela ideia que você teve. Ela tem que ser expressada, que seja através de uma música, que seja através de uma pintura, ou que seja através de você colocar aquela ideia que você teve em prática. Caso não ocorra essas três etapas, essas três coisas, então, nós não podemos considerar isso uma inspiração. Um outro aspecto importante. dois pontos. Sempre no processo de inspiração, nós vamos ter o por e para. Eu fui inspirada por alguém, por exemplo, eu fui inspirada por Alexandre para realizar um projeto com as crianças da África. Sempre que a pessoa tem uma inspiração, ela coloca aquilo em prática. Ela transmite ao mundo a ideia. Ela expressa ao mundo aquela ideia. Então, para a gente ser para que aconteça, nós vamos sempre ter que atuar. Quando não existe atuação, só fica no mundo das ideias, alguém que já conhece alguém assim, são pessoas que têm mil ideias. Mil ideias. Ideias, 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 ideias. nossa, eu tive uma inspiração hoje, eu tive uma ideia de fazer isso, com a ideia de fazer aquilo, mas não concretiza. Quando você não concretiza isso, quando você não coloca em prática, isso não é considerado uma inspiração, porque a inspiração é um estado que acontece aonde você vai e coloca aquilo em prática. Bom, vamos trazer tudo isso para a transformação espiritual. O que que vocês acham? Que nós precisamos de inspiração para mudar? O que que acontece com a gente? Que é o momento aqui do caiu a ficha, o aha moment, e a transformação, parece que existe um gap ali, parece que existe algo que está faltando, né? Poxa, a gente vem aqui no centro, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso me transformar, mas aí eu me vejo fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. O que que está acontecendo? Por que que eu não estou conseguindo me transformar? por que que eu não estou conseguindo mudar? O que que está acontecendo comigo? Aí nós podemos pensar assim, será que a inspiração é importante nesse processo? será que para me mudar, para me transformar, eu preciso me inspirar? Imagine o seguinte, imagino que para a gente se inspirar em Chico Xavier, por exemplo, que foi um grande exemplo, um grande exemplo para nós espíritas, um dos maiores médiuns do mundo. Olha que processo interessante, quando a gente lê um livro de Chico Xavier e ver, por exemplo, os exemplos, a clareza como ele escreve, ele não, os espíritos, mas ele é instrumento, o exemplo de vida que ele nos deu. Muita gente acaba buscando querer ser como Chico Xavier. E, nesse processo, não existe inspiração, porque o que nós temos que nos inspirar, quando nós vamos nos inspirar em uma pessoa, quando essa pessoa que serve como evocação da nossa inspiração, ou do início do processo de inspiração, nós precisamos nos inspirar nas virtudes que aquela pessoa tem. E nós ainda não temos. Porque, se você não se inspirar nas virtudes dela, você vai apenas copiar o comportamento dela. Aí, de repente, você vai ver a pessoa falando, mansinho, oi, boa noite, com o Balcior. Chico Xavier conversava assim, com a vozinha, né? Bem. Porque, para me inspirar, eu preciso entender que o que me inspira na vida de Chico Xavier são as virtudes que ele já conquistou e eu ainda não conquistei. Mas, que posso conquistar. Posso. Mas, aí, o que eu vou entender? Olha a diferença. Que eu vou entender o quê? Que eu preciso chegar lá. Quando eu compreendo que o meu processo de inspiração está nas virtudes que alguém já tem, por exemplo, vamos falar de Chico Xavier, vamos falar da humildade de Chico Xavier. Nos encanta a humildade de Chico Xavier. Mas, a gente fala assim, ah, então, tá. Então, já que eu já sei que a humildade é importante, eu vi Chico Xavier sendo humilde, então, aí eu vou ser humilde. A gente tem essa ilusão, esse processo que a gente começa a copiar para as pessoas. ao invés de buscar dentro de si virtudes da humildade que vão te fazer muito mais feliz. Aí você começa a copiar ao invés de dar continuidade no processo de inspiração. que é todo um processo. Outra ideia que a gente pode trazer nessas questões da dificuldade da transformação e a importância da inspiração. Lembrando que na inspiração nós vamos precisar ter alguns processos, né? Uma outra dificuldade que nós temos no processo de transformação é que, por exemplo, eu venho ao centro e eu sei, eu sei que o meu mau humor, por exemplo, ou a minha irritabilidade é um problema meu. No princípio, eu posso até achar que é a Luana que está causando. Então, a Luana olha para mim, a presença dela faz uma coisa e me irritou. Fiquei mal humorada, né? Esse é o processo normal. Você começa a vir ao centro, por exemplo, e aprende que o problema não está na Luana. Que a responsabilidade é sua. E que esse mau humor reside dentro de você. e que não é que você é a pessoa mais afetada com esse mau humor. Porque ninguém acha uma delícia estar mal humorado. Ninguém gosta. É ruim estar mal humorado. Mas, enquanto eu colocar a responsabilidade do meu mau humor na Luana, eu estou colocando toda essa responsabilidade e botando na mão dela. Então, assim, eu viro refém da Luana. Luana, olha, deu um sorriso, fez o negócio, acabou o meu mau humor. Apareceu o meu bom humor, acabou o meu bom humor, apareceu o meu mau humor. Aí, gente, a gente consegue até viver assim um tempo. mas, tem hora que você chega e você fala assim, gente, eu não aguento mais viver assim. Não sei se vocês já chegaram lá, eu já. Você vai dando os 40, 50 anos, você não aguenta mais mau humor. Porque o mau humor é uma coisa ruim de sentir. Não é agradável. E aí, você fala assim, meu Deus do céu, Luana, não vai ter jeito dela mudar. Então, quem vai ter que mudar vai ser eu. Aí, eu tenho que engolir essa ideia. Aí, eu olho para a Luana e falo assim, sou eu, não é você, não. É a primeira coisa. Só que tem um problema. Isso não me agrada. Eu aceito. Mas, não me agrada. Essa ideia. E aí, eu não vou conseguir abrir novas possibilidades que é a próxima etapa do processo de inspiração para lidar com aquilo de uma forma diferente. porque o processo de inspiração é quando você acredita que existem outras possibilidades de lidar com o mesmo problema, de lidar com aquilo que está te afetando. por exemplo, Thomas Edison acreditou na possibilidade de viver no claro, sem viver no escuro. Talvez, se tivesse sido eu, vocês, nós estávamos no escuro até hoje. mas ele acreditou uma mente inspirada, ele acredita que não é só isso que nós temos, não é só assim que a gente precisa viver, que existe formas diferentes de viver, que a gente não precisa viver dessa forma. não precisamos, existem outras possibilidades e as possibilidades não estão no externo, estão aqui no interior, não é geográfico o nosso problema, é interno o nosso problema. Onde a gente for, para qualquer lugar, a gente carrega os mesmos problemas. mas olha como a inspiração ela é importante porque quando eu estou inspirado eu acredito nas possibilidades em outras possibilidades de lidar com a minha vida. a gente pensa assim, gente, mas não pode ser só isso. As pessoas que foram inspiradas, que são inspiradas, são pessoas que estão inconformadas com alguma coisa. As pessoas que são inspiradas são pessoas que acreditam na possibilidade, por exemplo, notícia ruim é uma coisa que nos agrada. a gente adora falar de coisas ruins. Tragédia, então, a gente ama conversar sobre isso. Aí, quando vai se falar de amor, é muito difícil. Ah, Ionara, mas amar é muito difícil. Mas você vê gente e pessoas que se inspiram na vida de uma outra pessoa ou no sol ou nas estrelas ou em alguma coisa e, a partir daí, muda completamente de vida. Se muda, por exemplo, para um país onde a necessidade é maior e lá ele constrói o amor. Por que ele fez isso? Porque ele acreditou na possibilidade do amor. porque ele ficou inconformado com a situação. E nós estamos muito confortáveis com a gente mesmo. A gente tem que sair da zona de conforto que nós estamos se nós queremos essa transformação. Mas a grande beleza de tudo isso é que quando ocorre o processo de inspiração já não mais existe o esforço porque o processo é natural. Eles mediram cientificamente um escritor que está inspirado de um escritor que não está inspirado. O escritor inspirado escreve três vezes mais o número de páginas do que um escritor que não está inspirado. Por quê? Porque ele naquele momento não precisa nem se esforçar. Tudo vem naturalmente para ele. então trazendo o processo que eu trouxe o exemplo que eu trouxe que eu estava aqui conversando a respeito do processo da Luana o que me atrapalha me inspirar e buscar o processo é que estar certo para mim é uma coisa extremamente importante. E querer estar certo fecha possibilidades. Porque vamos ser sinceros ninguém aqui tem certeza de nada. se tem está movido ao orgulho. Porque nós tínhamos certeza absoluta que a Terra era o centro do universo. Hoje essa certeza já se foi. Nós tínhamos a certeza que nós éramos a única galáxia. Essa certeza também já se foi. Muitas de nossas certezas estão indo. Por quê? Porque nós estamos ainda no processo de evolução. A nossa evolução ainda não acabou. Sim, nós saímos do processo de evolução material, mas a Terra também ainda está evoluindo. e nós estamos no processo de evolução também. Nós estamos a caminho da luz. Então, tem muita coisa para a gente descobrir ainda. Muita coisa. Quem é aqui que se agrada com a ideia do autoconhecimento? não é acreditar com a ideia, é agradar. Entenda isso, quando algo te agrada, acontece uma movimentação interna e você se sente leve. Quem aqui a ideia de se conhecer agrada? Porque a gente vem aqui, assiste a palestra, toma o passe. no momento que a gente está ali fora, as ideias que nos agradam é como é que eu vou ganhar dinheiro. Como é que eu vou sustentar? Isso são coisas, gente, não estou dizendo que não é importante, mas parece que só isso que nos agrada. Como eu vou fazer para ir para a festa? O que eu tenho para fazer? O que está usando? O que não está usando? Ou o comportamento das outras pessoas que nos irrita e a gente gosta de falar disso? Isso é que nos agrada. Falar dos outros nos agrada. Colocar os outros para baixo nos agrada. A gente tem que ser sincero com isso. Porque enquanto isso for o que nos agrada, como é que a gente quer buscar uma transformação? Fica praticamente impossível você crescer espiritualmente? Então o primeiro passo é vamos trabalhar naquilo que nos agrada? Vamos buscar algo que nos agrada espiritualmente falando? Porque aí eu vou ser diferente. Quando eu descobri que o problema não é a Luana, eu vou dizer o problema não é a Luana, ok, isso está me agradando. Na hora que eu chegar perto dela, a próxima vez, e eu vier com um humor, eu vou abrir possibilidades e vou dizer não, isso é meu, isso é seu, Ionara, é seu. Olha como vai ser diferente. E aí eu vou ter ideias para lidar com ele, porque eu vou acreditar nas possibilidades. Então, se inspirar e estar aberto às novas possibilidades. É evocar, refletir, buscar, é sair das ideias mundanas, é pensar fora da caixinha, pensar diferente do que todo mundo pensa. Gente, as pessoas que foram inspiradas no mundo, elas foram pessoas que pensavam completamente diferente do que a grande maioria das pessoas. Então, se eu quero uma transformação espiritual em mim, não adianta eu querer agir como todo mundo age. O grande maioria das pessoas agem. Porque se eu fizer isso, eu não vou estar buscando um processo que vai facilitar o que eu procuro, que é a transformação. Eu não vou conseguir me inspirar. Eu tenho que estar aberto às novas possibilidades. Tem gente que lidar com o problema da mesma forma todas as vezes. Se você não começar a refletir de que existe possibilidade, se você se inconformar com você mesmo, você não sai do lugar, eu não me conformo com esse mau humor, com essa irritação, eu não me conformo. Não precisa de você se conformar, eu não me conformo. E eu sei que existem outras formas de eu lidar com esse mau humor e com essa irritabilidade, eu sei. Eu a partir daí eu vou buscá-las. Por isso que a gente adora falar que é difícil. Adora. E olha, se você acredita que é difícil, vai ser difícil. Achei muito interessante a Rosana Rosa, ela disse aqui na palestra de segunda-feira que toda vez que a gente, que na neurolinguística, eles disseram o seguinte, que toda vez que a gente fala assim, isso é difícil, na verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte, eu estou com preguiça de lidar com aquilo. Achei super legal isso. Na verdade, quando a gente fala assim, vou tentar, mas é difícil, é porque a gente está com preguiça de lidar com aquilo. Sensacional isso, não é? Então, quando você fala que é difícil, na verdade, você está com preguiça de lidar com isso. Você está com preguiça de pensar fora dos padrões normais, fora do que te ensinaram a pensar, fora daquela bagagem que você traz de vidas passadas e buscar caminhos novos e buscar possibilidades novas. e aí colocar em prática sem esforço. E aí você se inspira em Chico Xavier, se inspira na humildade de Chico Xavier, mas no momento onde o orgulho gritar dentro de você, você está aberto às possibilidades de lidar com esse ego de uma forma diferente. Aí vocês vão ver ideias virem à sua cabeça. e sem esforço nenhum você vai pedir desculpas para uma pessoa. E toda vez que nós perdermos a inspiração, nós podemos voltar ao objeto que primeiro nos inspirou. Toda vez que eu me esquecer da necessidade desse estado gostoso de inspiração, de querer ver o mundo em possibilidades diferentes, se eu esquecer disso, eu posso voltar e evocar isso no primeiro objeto que me inspirou. Porque isso vai sustentar a minha inspiração. Às vezes, nós chegamos no primeiro processo de nos inspirar, mas a gente se desanima. Talvez dure 15 minutos, 20 minutos, meia hora, um dia, dois dias. Às vezes, eu escuto uma palestra e eu digo, não, dessa vez eu vou me transformar, não vou falar mal dos outros. Dura dois dias. Ou menos. Às vezes, dura uma semana. Mas eu tenho que voltar. O que foi? Nós temos uma grande inspiração segundo os espíritos. Nós tivemos o prazer de ter a terra um ser que pode nos inspirar diariamente, que é o Jesus Cristo. Os ensinamentos que ele traz são de profunda inspiração. Não está funcionando para a gente, porque a gente está assim, ai, que lindo. muito cuidado com o processo de transformação sem inspiração, porque isso gera máscaras e gera hipocrisia. Se você quiser muito estar certo e quiser fazer transformação já achando que você está certo, você vai criar um problema para você. Esse problema chama hipocrisia e chama máscaras. Você vai esconder de você mesmo quem você é. Você vai esconder e vai querer demonstrar para os outros aquilo que você ainda não é. Então, deixemos querer estar certo de lado para que a gente abra as possibilidades mas que essa ideia nos agrade. Nos agrade. Eu estava errada e isso não me causa nenhum mal-estar. Eu não tenho a necessidade de estar certa. Trabalhemos isso. porque sem isso esse é o primeiro empecilho que nós colocamos para nos inspirar. O fato de nós sabermos que nós somos espíritos imortais abre possibilidades na vida. Vamos pensar nisso porque é isso que nós realmente somos espíritos imortais e vamos deixar que essas ideias nos agradem um pouquinho mais do que as ideias materiais. Deixe as ideias materiais nos agradarem mas vamos cultivar também novas perspectivas novas possibilidades porque nós somos pessimistas quando nós não acreditamos que existem outras possibilidades. e a vida ninguém pode negar que o que mais a vida traz são possibilidades e o que mais existe para que nós possamos agir como co-criador de nossas vidas são possibilidades acreditemos nas possibilidades. Obrigada pela atenção de vocês.